A CIDADE NO BRASIL Eu os conheço muito bem, porque eu era um delegado episcopal para eles durante vários anos no Cazaquistão, em Caraganda, e eu assisti das suas missas e reuniões e leio os escritos de Kiko, seu fundador, assim eu os conheço bem. Quando eu falar abertamente, sem diplomacia, tenho de Estado. O Neukatakumenat é um protestante judaica comunidade dentro da igreja com apenas uma de coração católica. O aspecto mais perigoso é sobre a Eucaristia, porque a Eucaristia é o coração da igreja. Quando o coração está em um mau caminho, todo o corpo é de uma maneira ruim. Para o Neukatakumenat, a Eucaristia é primariamente um banquete fraternal. Este é um protestante, uma atitude tipicamente luterana. Eles rejeitam a ideia e o ensino da Eucaristia como um verdadeiro sacrifício. Eles ainda sustentam que o ensino tradicional dá e crença em a Eucaristia como um sacrifício não é cristã, mas pagã. Isto é completamente absurdo. Este é tipicamente luterana, protestante. Durante suas liturgias da Eucaristia, eles tratam do Santíssimo Sacramento de uma forma tão banal, que às vezes se torna horrível. Eles se sentam ao receber a Sagrada Comunhão, e, em seguida, eles perdem os fragmentos porque eles não cuidar deles. E depois da comunhão que dançar em vez de orar e adorar Jesus em silêncio, isto é realmente mundana e pagã, naturalista. O segundo perigo é a sua ideologia. A ideia principal do Neukatakumenat, de acordo com seu fundador Kiko Arguello, é o seguinte. A igreja tinha uma vida ideal apenas até Constantino, no século IV. Só que desta era efetivamente a verdadeira igreja. E com Constantino a igreja começou a se degenerar. Degeneração doutrinal, litúrgica e degeneração moral. E a igreja chegou ao fundo do poço desta degeneração da doutrina e da liturgia com os decretos do concílio de Trento. No entanto, contrariamente à sua opinião, o apóstolo é verdadeiro. Esse foi um dos destaques da história da igreja por causa da clareza da doutrina e disciplina. De acordo com Kiko, a idade escura da igreja durou desde o século IV até que o concílio Vaticano II. Esta é uma heresia, porque isso é para dizer que o Espírito Santo abandonaram a igreja. E isso é realmente setária e muito em linha com Martin Luther, que disse que até ele a igreja tinha sido na escuridão e foi somente através dele que havia uma luz na igreja. A posição de Kiko é fundamentalmente o mesmo. Só isso Kiko postula o tempo escuro da igreja de Constantina do Vaticano II. Então, eles interpretam mal o concílio Vaticano II. Eles dizem que eles são apóstolos do Vaticano II. Assim, eles justificar todas as suas práticas heréticas e ensinamentos com o Vaticano II. Este é um abuso de sepultura. Como poderia esta comunidade ser admitida oficialmente pela igreja? Esta é uma outra tragédia. Eles estabeleceram um poderoso lobby no Vaticano, pelo menos 30 anos atrás. E não há outro engano. Em muitos eventos que apresentam muitos frutos de conversão e muitas vocações para os bispos, Um grande número de bispos estão cegos pelos frutos. E eles não ver os erros. E não examiná-los. Eles têm famílias grandes. Eles têm um monte de crianças. E eles têm um alto padrão moral na vida familiar. Isto é, claro, um bom resultado. No entanto, há também um tipo de comportamento exagerada para pressionar as famílias para obter um número máximo de crianças. Este não é saudável. E eles dizem, estamos aceitando o maná evitai. E este é, naturalmente, bom. Mas no final isso é uma ilusão, porque também há um monte de grupos protestantes hoje no mundo, Com um alto padrão moral, que também tem um grande número de crianças. E que também ir e protestar contra a ideologia de género, a homossexualidade e que também aceitar o maná evitai. Mas, para mim, isso não é um critério decisivo da verdade. Há também um monte de comunidades protestantes que se convertem em um monte de pecadores. Pessoas que viviam com vícios como o alcoolismo e drogas. Assim, o fruto de conversões não é um critério decisivo para mim. E eu não vou convidar este bom grupo protestante que converte os pecadores E tenho um monte de crianças na minha diocese para se envolverem apostolado. Esta é a ilusão de muitos bispos, que estão cegos pela os chamados frutos. Acaltelevo-os, porém, dos falsos perfetas, que veem até a vós. Vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos, devoradores. Pois os frutos os conhecerais. Porventura, colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos. Porventura, colhem-se uvas dos abrolhos.